Vamos de mais informações do setor policial, o Alfredo Neto chega agora trazendo mais informações da polícia pra gente. Alfredo, é com você. Ana, no sábado a polícia militar conseguiu impedir aí que um marginal tivesse sucesso na empreitada criminosa de furtar uma motocicleta ali na área central. Primeiro vamos falar aí de uma TV, né, que durante a noite, ali no começo da madrugada, a Força Tática estava fazendo uma ronda pelo Jardim Interlagos, quando ao passar pela viela TV Boa Vinda, no Jardim Coimbra, ali próximo da divisa entre o Interlagos e o Bom Jesus da Lapa, os policiais avistaram dois homens em uma bicicleta carregando uma TV de 50 polegadas e achou estranha essa situação. Foi abordar a dupla que confessou de imediato que teria invadido uma casa, furtado o televisor e as garrafas de uísque e cerveja que estavam na exposição ali da residência e que a casa era ali mesmo, onde eles estavam saindo. Os policiais conversaram com a vítima, chamaram a vítima que estava dormindo e não teria percebido o furto e ambos foram para a delegacia, a delegacia de ponto-atendimento comunitária de PAC, onde essa dupla foi presa em flagrante pelo crime de invasão de propriedade também de furto. Momentos depois, a Força Tática precisou deslocar até a rua Maria Guilhermina Esteves, onde uma viatura da Rádio Patrulha fez uma abordagem a um indivíduo que estava andando em uma bis sem capacete. Ao fazer a checagem no documento da moto, os policiais perceberam que não tinha nada de irregular, só que o nome do proprietário da moto não batia com quem estava pelotando e nem habilitado era. Então, os policiais começaram a fazer ali uma checagem mais minuciosa por desconfiar da situação. Minutos depois, os policiais conseguiram o telefone do proprietário da moto, que estava cadastrado ali no banco de dados do ETRAM. Fica aqui até uma ressalva, pessoal. Você que tem motocicleta, você que tem algum veículo, já trocou de aparelho celular, trocou de número, faça atualização no ETRAM para ficar fácil da polícia identificar. Porque nesse momento, os policiais tentavam entrar em contato com o proprietário da moto, a que estava ali cadastrada no documento, só que o telefone estava desatualizado. Depois de muito tentar, os policiais conseguiram contato com o dono da moto, que nem percebeu que a moto havia sido furtada ali na região da Lagoa. Então, os policiais, depois de contactá-lo e perceber que essa moto era produto de furto, deram um voz de prisão ao meliante, que foi levado para a DEPAC e preso em flagrante. E a polícia militar conseguiu esclarecer e impedir que três marginais conseguissem levar sucesso e vantagem com o prejuízo das vítimas aqui em Traslagoas. Agora, Ana, falando aqui de Castilho, você está afim de um gatinho? Quer um gatinho para criar em casa? O que você faria se encontrasse um gatinho aí de mais ou menos uns 50 quilos na rua, Ana? Olha só, Alfredo Neto, um gatinho de 50 quilos, eu não gostaria de encontrar não, viu? Porque gatinho para mim de 50 quilos, é isso mesmo? É uma onça, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana. Por volta das 11 horas, quase meia-noite de sábado, um morador da cidade de Castilho flagrou uma onça parda passeando ali pelo centro de Castilho. Ele que não acreditou, começou a fazer uma live para poder alertar aí os moradores de que essa onça estaria ali transitando, passeando pela rua Couto Magalhães, no centro de Castilho. O animal que estava passeando tranquilamente percebeu que estava sendo seguido, ficou assustado, começou a correr ali, tentar entrar nas casas para se esconder do carro, mas não conseguiu. Depois de alguns metros, esse animal conseguiu encontrar ali uma matinha, aonde sumiu. Este foi o terceiro evento, aonde uma onça foi flagrada passeando pela área urbana de Castilho. O ano passado, duas onças pardas também foram flagradas ali na região central de Castilho. E devido àquela plantação de cana que tem na região, esses animais acabam buscando tanto abrigo quanto alimento na área urbana e essa situação acaba sendo cada vez mais rotineira. Mas que chamou a atenção e assustou, isso foi verdade ali para quem testemunhou esse felino passeando no finalzinho da noite ali, quase começo da madrugada de sábado, Ana. Tchau, tchau.